Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais uma entrevista com o aprovado da Coruja aqui no canal do Estratégia Concursos. Eu sou a jornalista Esteli Samuante, acompanho hoje numa conversa com o Henrique Ferreira Vieira, ele que foi aprovado no concurso da Petrobras, em 14º lugar para o cargo de Manutenção Mecânica Polo Sudeste. Tudo bem, Henrique? Muito bom, obrigado pelo convite aí, poder compartilhar um pouco dessa experiência aí na aprovação. Obrigada a você por topar, conversar um pouquinho com a gente aqui, mostrar suas estratégias de prova, como você se preparou, e falar um pouquinho da sua trajetória aqui para a gente, para inspirar outros alunos também. Então, Henrique, para a gente começar, fala a sua idade, sua formação e sua cidade natal. Bom, meu nome é Henrique, tenho 26 anos, sou de Aracruz, Espírito Santo, sou formado em Técnico e Mecânica e Engenharia Mecânica pelo Instituto Federal do Espírito Santo. Ótimo, Henrique, conta para a gente como é que você entrou no mundo dos concursos públicos, como que tudo começou, qual que foi o start dessa trajetória? Tudo começou com uma indicação de um amigo, ele mencionou que tinha aberto esse concurso da Petrobras, falou, bora começar a tentar esse concurso e tudo mais, eu falei, bora, e a gente se juntou e começamos a estudar. Boa, e aí você teve que conciliar trabalho e estudo? Como é que você conseguiu ajustar a sua vida depois dessa decisão aí? Claro, tive que conciliar o trabalho com estudo. Chegava, sei lá, por volta das seis horas da noite em casa, tinha por volta de umas quatro horas para estudo. Então, eu já deixava tudo organizado, assim, a marmita eu já deixava congelada, tomava o meu banho, escovava o meu dente e já ia estudar. Aí, no outro dia, acordava de manhã, já deixava tudo pronto do que eu ia estudar quando chegasse do serviço, para romper também aquela resistência que a gente tem, geralmente, quando a gente chega do trabalho. E foi isso, eu seguia a rotina de trabalhar, chegar de noite, estudar e deixar tudo pronto para o outro dia. Boa. Esse foi seu primeiro concurso, Henrique? Você já tentou e foi aprovado em outros? E é o seu objetivo final ou você quer continuar estudando? Então, não foi o meu primeiro concurso. Meu primeiro concurso foi, de fato, o que teve no início do ano passado para o mesmo cargo. E aí, eu não passei, tirei a nota, tirei 70, que foi a nota de corte para a vaga e fiquei fora para o critério desempate. Aí, no final do ano, surgiu de novo essa oportunidade e aí eu tentei e, infelizmente, deu certo. Não é a... Assim, eu pretendo, assim, também tentar o de engenharia mecânica. Então, não vou parar por aí, não. Boa. Então, ainda quer chegar num objetivo. Me conta uma coisa, Henrique. Nessa trajetória, principalmente para a Petrobras, agora que você foi aprovado, estamos falando desse concurso. A sua família, seus amigos te apoiaram, entenderam a sua caminhada como concurseiro. Como é que foi essa parte? Ah, eu digo, assim, que os meus pais, especialmente, foram fundamentais. Eu digo... Tanto o meu pai, eu falei com ele, né, quando fui aprovado. No dia da prova, ele me levou até o local, ficou lá me esperando. Quando saí da prova, quatro horas depois, ele estava lá na frente. Aí, quando eu recebi a notícia, pô, Henrique, você foi aprovado. Eu falei, é, pai, eu fui aprovado, mas nada disso seria possível sem a ajuda de vocês, né? Meus pais foram fundamentais, sempre me deram força, sim. Ai, que legal. Quatro horas depois, ele estava na porta lá, esperando. Com certeza. Ele estava lá de noite, nós voltamos, pegamos trânsito ainda para voltar para a cidade, mas ele estava lá, me apoiando. Que legal. Os pais são demais, né? Agora, me diga uma coisa, a sua vida social, você é jovem, né, Henrique? Em seis anos. Como é que ficou a sua vida social? Você ainda conseguia comparecer a alguns compromissos familiares? Ou, realmente, você ficou recuso, focado? Ou você já nem tinha a vida social? Você é uma pessoa mais caseira, gosta de ficar em casa? Como é que é? Então, quando eu firmei o compromisso comigo mesmo, de que, ah, vou estudar para concurso, eu abri mão. Abri mão dos meus finais de semana, dos meus feriados, abri mão de estar com a minha família, de sair com os amigos. Os amigos, às vezes, faziam um convite, ah, vamos a tal lugar. Não, hoje, para mim, não dá. E, assim, é, de fato, um sacrifício que a gente faz para poder chegar a tal objetivo, né? E, para mim, não foi diferente. Boa. E me conta uma coisa, o Estratégia Concursos entrou em qual momento nessa sua trajetória? Como e quando que você conheceu o Estratégia, Henrique? Então, ele entrou no momento que eu falei, tá, eu vou estudar. Dei uma olhada no edital e falei, cara, vou perder muito tempo procurando o que estudar, vou gastar muita energia no que, como estudar. Aí, eu procurei o Estratégia, por recomendação de um amigo meu. e foi, assim, uma grande ajuda, eu digo. Porque aquele tempo que eu demoraria, às vezes, procurando o conteúdo ou direcionando em que eu vou estudar em cada conteúdo, o Estratégia já me forneceu, já, digamos assim, esmiuçado, né? Então, facilitou bastante nesse quesito. E me conta qual que é o grande diferencial dos materiais do Estratégia para você, Henrique? Um ponto que eu queria destacar é as questões comentadas. Eu digo, assim, que você via o PDF, eu particularmente gostava de estudar para o PDF, eu me sentia mais produtivo. E, no final, tinha as questões da banca, daquele assunto, comentada pelos professores. Então, assim, eu pegava, fazia as questões, comparava com o raciocínio dos professores, e isso aí foi o que me ajudou bastante. Eu digo que foi o diferencial do Estratégia Concursos. Excelente. E me conta como que você organizou o seu plano de estudos. Quantas horas que você conseguia dedicar, especificamente, para estudar todos os dias? Você era bem organizado ou você aprendeu a se organizar ao longo do tempo? Como é que foi? Então, eu tinha, em média, quatro horas de estudo durante a semana e, no final de semana, eu tinha uma carga horária bem maior. Assim, eu dediquei o início do concurso para ter um plano de estudo, saber o que eu vou estudar até o dia da prova. Eu digo, assim, que foi dois ou três dias investindo para poder saber o que eu ia estudar em cada dia. E aí, eu estudava no dia. No outro dia, eu fazia as questões referentes ao conteúdo do dia anterior e aprendia o próximo tópico. E assim, eu fui levando. Claro, dando sempre e eu gostava de dar a preferência para aqueles tópicos que eu tinha mais dificuldade com as matérias de português em comparação às outras matérias que eram matemática, conhecimentos específicos que eu já tinha uma certa facilidade. Boa! E qual o método que foi mais eficaz para você, Henrique? Foi o PDF? Foi a videoaula? Ou você se organizou de maneira a utilizar, por exemplo, videoaulas para disciplinas que você tinha mais dificuldade? Como que você se organizou nesse sentido? Para português, que era uma matéria que eu tinha mais dificuldade, eu gostava de usar o PDF e ir sublinhando os melhores pontos. E no final, eu utilizava a videoaula da professora. Então, ela corrigia as questões da banca e aí eu pausava. Aí eu falava, beleza, eu acho que essa questão está certa ou errada por isso, por isso, por isso. E aí eu confrontava o raciocínio dela com o meu. Se não batesse, eu ia lá e adotava como método de revisão. se der certo, eu seguia para a próxima questão. Para a matemática, que eu tinha uma certa facilidade, eu revisava as questões, o conteúdo e já partia para as questões. Então, assim, foi uma forma que eu utilizei conforme a minha facilidade ou dificuldade em cada tema. E além desse método que você utilizou para revisão, quais métodos mais que você usava para revisar? Tinham outros? Era simulado? Era resumo? Era exercício? Você chegou a usar os visões estratégicos? Como é que você revisava? Então, nas matérias específicas, especial, eu gostava de utilizar os flashcards, né? Eu pegava as questões comentadas ou aqueles tópicos que os professores falavam, fica a dica, anota aí. Então, eu pegava um cartão, escrevia uma pergunta e atrás a resposta. E aí, todos os momentos oportunos que eu tinha ao longo do dia, por exemplo, o trajeto de casa até a empresa que eu trabalhava. Então, eu pegava esses cartões e iam revisando. Por exemplo, eu chegava lá, vinha uma questão, se eu acertasse, eu passava para a próxima. Se eu errasse, eu separava ela, na próxima vez, eu botava lá na frente para revisar, de fato, aquelas questões que eu tinha mais dificuldade. E, em questão de simulado, eu comecei a fazer simulado ali por volta, quando eu tinha completado 80% do conteúdo. E ali, eu fiz cerca de, creio eu, de seis a sete simulados, que me ajudou bastante, principalmente na questão de administrar o tempo e quanto a adaptar o meu corpo, minha mente, para executar uma bateria de 100 sem questões seguidas. Então, acredito que o simulado me ajudou bastante nisso. No final, eu usava o simulado como revisão, então, as questões que eu errava, eu gostava de separar para revisar posteriormente. Excelente. E na reta final, Henrique, semana anterior à prova e no dia pré-prova, você fez como? Você deu uma relaxada, tirou um pouco o pé ou você intensificou os estudos, foi até o último segundo estudando? Então, na semana anterior, eu gostava de fazer bastante revisão e questão e o dia anterior, eu prometi para mim que não ia tocar na matéria, ia ser só para descansar. Confesso que eu falhei um pouquinho ali nos primeiros dias da manhã, quis revisar alguns pontos que eu julguei ser essencial de levar para a prova, mas ali no decorrer do dia, só descansa até o dia da prova mesmo. Então, me conta uma coisa, se você pudesse falar aqui para a gente o que você mais acertou, o que você mais errou ou o que você faria diferente, por exemplo, num próximo concurso, o que seria? Então, eu vou falar que eu fiz diferente do concurso que eu prestei no início do ano passado para esse do final desse ano. Eu senti que eu tinha chegado sem uma estratégia bem definida para fazer a prova. A Sebrasp pede isso, porque se você erra uma questão, você perde um ponto. Se você acerta, você ganha. Então, assim, você tem que administrar a quantidade de questões que você vai fazer. Então, eu cheguei com essa estratégia bem definida para a segunda prova e eu sinto que isso me trouxe mais confiança para executar. Você chegou a pensar em algum momento em desistir, Henrique? Ou bateu aquele desânimo que normalmente bate nos concurseiros em algum momento? E como que você fez para seguir em frente? Sim, deu vontade de desistir, principalmente quando saiu o resultado da primeira prova que eu fiz. Imagina, eu tinha tirado 70 pontos, estava na nota de corte e separado para o critério de desempate. Eu falei, cara, isso aqui não deve ser para mim, eu não devo ter essa habilidade para passar em concursos e tudo mais e acabei deixando de lado. quando chegou no final do ano, abriu a oportunidade e eu falei, ah, não, vou pegar aquilo que eu aprendi do primeiro concurso, vou levar comigo para ser um Henrique mais competitivo. Vou passar? Eu não sabia, mas queria me aprimorar para ser mais competitivo nessa segunda tentativa. Boa. E se você pudesse resumir, Henrique, o que o Estratégia Concursos representa para você? O que você diria? Ele significa uma ferramenta para te tornar mais eficiente nos estudos. Ele vai ser um acelerador para chegar naquele seu sonho, naquele seu objetivo. Excelente. Agora, para encerrar, Henrique, deixa um recado, uma dica de ouro para as pessoas que estão acompanhando a gente e que buscam a aprovação, estão se inspirando na sua história, inspirando na sua estratégia de prova mesmo e querem a aprovação alcançar assim como você. Então, o recado que eu deixo para você que porventura não chegou a ser aprovado é que não desista. Seu sonho está logo ali, basta você se dedicar, acreditar em você que vai ser possível. Se eu reprovei uma vez e fui aprovado na próxima, isso também pode acontecer com você. Basta se dedicar. Valeu, Henrique. Muito obrigada, tá? Espero que você tenha muito sucesso, que você alcance o seu objetivo final. Muito obrigada pela disponibilidade. Sempre que precisar da estratégia, nós estamos por aqui, tá bom? É isso, eu que agradeço. Valeu, muito obrigada a você também que acompanhou a gente até aqui. Deixe seu like, comente aqui embaixo. Deus parabéns para o Henrique, compartilhe aí com seus familiares e quem sabe você não é o próximo a estar aqui com a gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.